Você é um admirador ou discípulo de Jesus? Você com certeza já leu ou ouviu a respeito dessa pergunta. Eu sou um admirador ou discípulo de Cristo? Eu estava meditando na Palavra de Deus no livro de Márcio, capítulo 6, verso 20, e olha só o que diz. Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Se você conhece um pouco dessa história entre Herodes e João Batista, você entende esse paradoxo. João Batista foi morto a mando de Herodes. Ou seja, um homem que admirava o ministério de João Batista, mandou matar ele. Admirar o reino não faz de você um filho de Deus. A gente vive hoje o tempo dos seguidores nas redes sociais. Homens seguem homens. Pessoas são seguidas, pessoas são admiradas e até copiadas. Herodes gostava muito de João Batista. Curtia as ideias de João Batista, admirava João Batista, admirava suas pregações. Porém, Deus não está buscando admiradores. Ele está buscando verdadeiros adoradores. E isso é totalmente diferente. João pregava e Herodes gostava. Sabe até quando durou isso? Até o dia que Herodes foi confrontado por João Batista quando ele disse Ei, essa mulher não é sua. A partir daí, Herodes preferiu escolher o Adutério ao invés do reino que ele tanto admirava. Ser discípulo é entregar-se totalmente a Cristo. E fazer talvez aquilo que você não quer. E fazer aquilo que Jesus deseja. E aí, você é um admirador ou discípulo de Cristo? E aí, você é um admirador ou discípulo de Cristo? E aí, você é um admirador ou discípulo de Cristo? E aí, você é um admirador ou discípulo de Cristo? E aí, você é um admirador ou discípulo de Cristo? E aí, você é um admirador ou discípulo de Cristo? E aí, você é um admirador ou discípulo de Cristo?